Um novo tempo chegará Um tempo melhor eu sei Viverei mais arrependido e maduro serei Se me der a bênção da Tua voz Olá meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Aqui quem fala é o Leandro Barros Mais uma vez com vocês Estou muito feliz que eu venho trazer para vocês aquilo que eu prometi E eu fico muito feliz quando eu cumpro uma promessa que eu faço Então, eu vim falar sobre a continuação daquela mensagem de número 81 Essa mensagem de hoje será uma continuação dessa mensagem passada Garanto que se Deus se revelou a você naquela mensagem Nesta você acabará de ser cheia do entendimento Do que Deus quer e pode fazer em sua vida Se você simplesmente confiar em tudo o que Ele está fazendo Mas antes, eu peço por favor Que você, que ainda não é inscrito nesse canal Que você se inscreva para acompanhar as mensagens postadas aqui Que vão lhe ensinar A forma correta em como se restaura um casamento que foi destruído Ao se inscrever Não esqueça de ativar o sininho das notificações Para que o YouTube te avise todas as vezes Que for colocado uma nova mensagem aqui no canal Pois eu garanto Que você ao ouvir a primeira mensagem daqui Não conseguirá mais ficar sem acompanhar este canal Peço que deixe seu like também, por favor Pois o seu like é importante Tanto para o YouTube priorizar as mensagens do canal Como também para que o YouTube entenda Que se você clicou e deu seu like É porque você gostou Isso significa que os conteúdos aqui postados Estão lhe agradando Ou lhe ajudando de alguma forma E por fim Agora eu peço para que você compartilhe Com os seus contatos Pois ao você compartilhar essa mensagem Outras pessoas também conhecerão E passarão a acompanhar as mensagens que posto aqui Que são dadas pelo Espírito Santo São inspiração que vem dele E assim você ajuda no crescimento desta obra Que isso sim Seria algo fantástico Pois o Evangelho seria pregado A milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora Também eu estou com a meta De alcançar 100 mil inscritos Até o dia 6 de dezembro deste ano Quando vai fazer um ano Que Deus mudou este canal E o transformou num grande instrumento Usado por ele Então ajude nessa meta De 100 mil inscritos Para que a palavra seja do alcance de todos Não somente de quem restaura casamento Nesse momento irmãos vamos orar né Porque sem oração parece que algo fica faltando Claro que se nós não orarmos também Deus vai operar da mesma forma Porém quando oramos estamos nos dispondo ao Espírito Santo Estamos dizendo para ele nos usar e alcançar É o mesmo que dizer a ele Senhor faça como queres em minha vida Eu sou teu Amém? Então curva a sua cabeça E vamos orar Pai Muito obrigado Senhor Nesse momento nós queremos Dispor o nosso coração a ti Nós queremos Pai Ouvir a tua palavra Que o Senhor Pai Através dela Possa operar Seus sinais e suas maravilhas Pois sabemos que Eles acompanham A sua palavra Quando a sua palavra é pregada Os milagres acontecem Paralíticos se levantam Pessoas que estavam caídas Podem se reerguer Então nesse momento nós queremos Aplicar o nosso coração a te ouvir A ouvir a tua voz Fala profundamente conosco Fala através do teu Espírito Santo Para que possamos Pai Entender E saber Que só o Senhor é Deus em nossa vida No nome de Jesus nós oramos Amém Bem irmãos Como eu prometi Eu venho trazer a segunda parte Da revelação que Deus me deu Acerca De como devemos fazer Para que Ele possa agir Em prol de nossas causas impossíveis Na verdade A causa mais impossível Somos nós mesmos Na verdade Pelo menos Eu me tenho como uma causa impossível É por isso que eu sirvo Ao Deus do impossível E Deus sabendo disso Ele vem falando comigo No livro do profeta Gio Sobre a reconstrução Da nossa comunhão Genuína com Ele Pois esta mentalidade De facilidade Que se infiltrou No meio do povo de Deus De que é só Só vir para Jesus Que a sua vida Será transformada Para melhor Fez com que as pessoas Que aceitam Jesus Nestes tempos modernos Só o aceitem Para consertar Ou melhorar de vida Deixando assim de lado O verdadeiro sentido Da transformação Da conversão Propriamente dita Qual é o conceito De conversão? Segundo o dicionário Conversão é o ato Ou efeito De converter Ou também mudança De religião Ou de seita De visão De costumes E etc Mas o significado Que eu mais me identifico É a mudança De visão Ou seja Deixar de viver Da forma Que eu enxergo A vida E passar a enxergá-la Pela visão De Cristo Unicamente Ei Notem que eu disse Unicamente E por que eu disse Unicamente? Porque se após Entregar A vida A minha vida Eu quiser enxergar Um pouco Do meu jeito ainda E um pouco Do jeito de Jesus Isso não se caracteriza Como uma conversão Genuína O apóstolo Paulo Fez uma declaração Que para mim É o que mais caracteriza Uma conversão Como a dele Ou seja Uma conversão Genuína Ele disse em Gálatas 2.20 Já estou crucificado Com Cristo E vivo Não mais eu Mas Cristo Vive em mim E a vida Que agora eu vivo Na carne Viva Na fé Do Filho De Deus Amém? E é exatamente isso Que penso Quando digo Que após aceitar Jesus Quem faz isso Deve passar A enxergar a vida Unicamente Pelos olhos De Cristo E é justamente Aí que acontece A falha De quem se entrega Mas quer continuar Enxergando as coisas Como antes De aceitar Jesus A revelação De hoje Vai nos mostrar A como termos A nossa vida inteira No altar de Deus Nos ajudará A reconstruir Nossa vida Com Deus E a nos convertermos Mesmo Ao Senhor Jesus E assim Termos nossa casa Restaurada Para a honra E glória Do Senhor Jesus O tema da mensagem Que eu trago hoje É Não importa o que houve Deus quer restaurar Sua casa Então meus irmãos É muito comum Nós que estamos passando Por esse doloroso Processo de restauração Nos sentimos perdidos Sem saber o que fazer Desmotivados Por tantas coisas ruins Acontecendo E soluções Quase nenhuma Nós vemos acontecer Muitos Se sentem Distantes de Deus Por não conseguirem Orar E outros Por não conseguirem Ouvir a voz de Deus Ao ler A sua santa palavra Tem ainda O diabo Que quer De qualquer jeito Nos fazer acreditar Que não somos Dignos De que Deus fale conosco E nos faz crer Que Deus Não fala com qualquer um E que Tem aquelas pessoas Que ele escolhe Para interagir E isso É exatamente O que diabo Sabe fazer De melhor Que é mentir É o diabo Que sopra Ao seu ouvido Que Deus Não fala com você Como Ele fala comigo Por exemplo Que Deus Não fala com qualquer um Que ele Não tem interesse Em te revelar A sua palavra Como ele Revela a mim Mas creiam Irmãos O que Deus Mais quer É que todos O ouçam Com clareza O que ele fala Com cada um De nós Sempre Isso mesmo Deus fala com você Todos os dias Meus irmãos E a todo tempo Mas irmão Leandro Por que então Eu não consigo saber O que Deus Quer que eu faça Porque eu peço 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 Para o ouvir E continuo Não ouvindo nada É simples Meus irmãos Isso acontece Porque Para ouvir Deus É preciso Se estar perto dele Pois a voz Do Espírito Santo É uma voz Suave E sutil Não é como a voz Do diabo Que adora fazer Uma algazarra Para chamar A sua atenção A todo tempo A todo preço A voz de Deus É santa Sendo assim É preciso Se estar Olhando para Jesus Exclusivamente É preciso Se voltar A ele Voltar a atenção Totalmente Para ele É preciso Estar em santidade Veja o que Deus Nos revela Em Hebreus 3.10 Quando ele diz Por que o povo Do deserto Se perdeu Ouçam Ele diz assim Fiquei muito irado Com eles Pois os seus corações Estavam sempre olhando Para o outro lado Ao invés de levantarem Os olhos para mim E por isso Nunca acharam Os caminhos Que eu desejava Que eles Que seguissem Ouviram Meus irmãos O que Deus diz Aqui em Hebreus Deus diz Que o povo Não ouvia Porque estava Andando com ele Mas querendo Não o que ele Tinha para eles Mas eles queriam Que Deus Desse para eles O que eles desejavam E por isso Deus dava Direção Mas eles Não davam Ouvidos A Deus Da mesma forma Pode ser isso Que está acontecendo Com você Você está passando Por um deserto Assim como o povo De Israel Também estava Passando por um deserto E ao invés de você Levantar os olhos Para olhar somente Para Deus Para o que ele Quer fazer em você Você pode Só o estar buscando Para ter o seu marido Ou a sua esposa E isso É um grande erro Está aí a diferença Porque eu Leandro Barros Consigo ouvir A voz de Deus Com mais clareza Que muitos de vocês Meus irmãos Porque eu Levantei os meus olhos Para olhar somente Para Deus Neste vale E deixei meu casamento Totalmente Nas mãos de Deus Compre o meu livro Que nele Eu conto O momento Que fiz uma oração De entrega E a partir daquele dia Fui tomado Pelo Espírito Santo De uma forma Sobrenatural E hoje O resultado De olhar somente Para Jesus São estas revelações Que posto aqui No canal E que vocês Conhecem bem Eu coloquei Jesus no centro E se você Não fizer isso Hoje Você vai continuar Assim Lendo a palavra E ela Não falará Com você Do jeito que Deus quer Que você O ouça Estará sempre Abrindo a Bíblia Para obter Resposta Sobre o seu casamento E como eu digo Sempre Deus não está Se importando Mais com o seu casamento Do que está Se importando Com a restauração Da sua comunhão Com ele Deixe seu marido Ou esposa Nas mãos de Deus Eu falo sempre isso E vá em busca Em primeiro lugar Do reino de Deus E de sua justiça Você vai ouvir Você vai ouvir isso Muitas vezes Nesta mensagem De hoje E em muitas Que virão Que Deus Há de me dar Deus quer Reconstruir Sua casa Sua família Ele quer Ele quer te dar Um lar Cristão De verdade E não Que você Tinha antes Que você Ou seu cônjuge Que tinham O controle Do casamento Não Ele quer te dar Um lar Abençoado E guardado Pelo poder De Deus No momento Agora Você tem mais De se empenhar A reconstruir Sua casa espiritual Que está destruída E se voltar Totalmente Para Deus Dar atenção A ele Dar a ele Um coração Sincero E temente E não ficar Se matando De buscar Seu cônjuge Que está Amiguinho Do mundo Deixe ele lá Se divertindo Com o pecado Enquanto você Se levanta Como águia Aqui na presença Do Senhor É isso que Deus espera Mas ao invés Disso Você está fazendo O mesmo Que seu cônjuge Está indo atrás Só do que você quer E não para E aquieta a alma Para Deus Trabalhar em você E cumprir em você A vontade dele Bem Assim como Na mensagem passada A de número 81 Vamos continuar A ler O livro Do profeta Agil Só que dessa vez Veremos O capítulo 2 Versículos De 1 a 9 Que diz assim Nesse segundo ano Do reinado De Dario Rei da Pérsia No dia 21 Do sétimo mês O Senhor Falou de novo Com o profeta Agil Deus mandou Que ele fosse Falar Com o governador De Judá Zorobabel Filho de Salatiel Com o grande Sacerdote Josué Filho de Josadaque E com todo o povo E lhes dissesse O seguinte Deve haver Alguém aqui Que viu o templo Quando ele ainda Era belo Mas hoje Como está agora Não lhes parece Que não vale Nada mesmo No entanto Tenham coragem Coragem Zorobabel Coragem Josué Coragem Toda gente Desse país Trabalhem todos Pois eu O Senhor Todo poderoso Estou com vocês Conforme A aliança Que fiz Com o meu povo Quando tirei Do Egito E o meu espírito Está com vocês Portanto Não fiquem com medo Pois é isto O que eu O Senhor Todo poderoso Digo Daqui a pouco Farei com que Tremam o céu E a terra E o mar E a terra Vou fazer com que Tremam todas as nações E as suas riquezas Serão trazidas Para o meu templo Aqui em Jerusalém E assim Encherei o meu templo De beleza Toda a prata E todo o ouro Do mundo São meus Então o novo templo Será ainda mais belo Do que o primeiro E dali Eu darei prosperidade E paz Ao meu povo Eu O Senhor Todo poderoso Falei Amém Meus irmãos Então A maioria Dos que me ouvem Agora São cristãos Há muito tempo E nunca tiveram Uma visão De Deus Como estão tendo Depois de começar A ouvir As mensagens De Deus Aqui neste canal Muitas não sabiam Como ouvir A voz de Deus Outras Estavam tratando Os cônjuges Com desprezo Assim como as pessoas Que hoje estão com eles Achando Que as estavam tratando Conforme elas mereciam Por terem acabado Com seus casamentos Quando você trata Quando você trata mal A pessoa que está Com seu marido Ou com sua esposa Você não está Somente tratando mal Quem te fez mal Mas você está Tratando mal O próximo E na visão E na visão de Deus O próximo Tem que ser Tanto amado Como eu mesmo Me amo Mas se você O considera Como inimigo Pois não tem como Ser amigo De quem roubou O seu casamento Ou está Com seu cônjuge Na visão de Deus Ou seja Como Cristo Enxerga Se deve tratar Os inimigos Dando a eles O que comer Se eles tiverem fome E de beber Se eles tiverem sede Porém Ao invés disso O que quem se converteu E continua Enxergando a vida Com os próprios olhos Faz Chama de OM Chama de OH Pomba Gira E etc Mas por que fazem isso? Porque Não é Cristo Que vive Em você E sim você Que não deixou De viver em você Após aceitar Jesus Ou seja Você não se converteu Você só aceitou Jesus de boca Porém Não de coração Porque quem se converte Coração Age como Jesus Quer ver Como Jesus agia? Judas o traiu Como seu cônjuge Também te traiu Judas foi ali Beijou Jesus Como tinha combinado Com os que o queriam Prender E o matar Jesus Sabendo que Acabara de ser Traído O que que ele chama Judas? Jesus o chama De amigo E não de adúltero Como você tem O prazer De falar As quatro ventos Que o seu cônjuge É Só para se sentir Menos culpado Ou culpada De seu casamento Ter sido destruído Mas antes disso Um pouquinho antes Desse beijo De Judas Para denunciar Jesus Pedro vai E corta a orelha Do soldado Inimigo Que pôs as mãos Sobre o seu mestre E o que que Jesus faz? Jesus vai Repreende Pedro Por ter tratado O inimigo De forma errada E pega esse inimigo E o trata Com gentileza O que que Jesus faz? Recoloca a sua orelha No lugar O curando Enquanto O que que você faz? Você aprende Com um monte De cristãos Pedros A chamar As pessoas Que estão Com seu cônjuge De apelidos OM PM HM OH Penina Pombagira E por aí vai Coisa que você aprende Com pessoas Que não se converteram Por inteiro E que te ensinam isso E você acha o máximo Pois quem se converte Genuinamente Meus irmãos Passa a ter A mesma visão E atitude Que Jesus teve Ou seja Não pagar o mal Com o mal E não tratar O inimigo Com desprezo Nem com inferioridade E antes Que algum crente Venha dizer Que mulher estranha E penina Tem na Bíblia Para justificar A sua falta De conversão E amor Ao inimigo Que Deus manda ter Faz o seguinte Antes de me questionar Quando você Sentiu vontade De chamar alguém Por esses apelidos Que vocês Aprendem Nesses canais De restauração De casamento Somente Porque se fossem Canais de restauração De comunhão Com Cristo Jamais Chamariam A criatura Imagem Semelhança De Deus Assim Façam o seguinte Pergunte assim Para Jesus Meu senhor Eu estou chamando Eu estou chamando A pessoa Que está com Meu cônjuge De apelidos De OH OM Penino Pombagira Como o senhor Chama essa pessoa Que eu Com a minha Arrogância E falta de comunhão Com o Espírito Santo Tenho a minha Cara de pau De chamar Porque sinto Menos pecadora Do que essa pessoa Como o senhor A chamaria O senhor A chamaria Assim também Sabe o que Jesus Vai responder Ele vai responder O seguinte Eu chamo Essas pessoas De filhos E de filhas Agora escuta essa E esse Ódio Esse desprezo Que eu sinto Por esta pessoa Desprezo É tão grande Que eu prefiro Ouvir falar Do diabo Mas não quero Ouvir o nome Desta pessoa Eu quero Perguntar Ao senhor Jesus Meu senhor Eu sinto Esse desprezo Por essa pessoa Que destruiu A minha família O que o senhor Sente por essa pessoa Meus irmãos Eu te garanto Que ele vai responder Eu sinto amor Eu a amo Mais que tudo Pois dei meu filho Para morrer Por ela Entenderam A diferença Como Deus Enxerga Uma situação Que você Enxerga Como Um mal Uma agressão Para você E aí Você que está Ou continua Tratando Quem te feriu Com desprezo Está agora Está agora convencida Ou convencido Que não se converteu Ainda Só se convenceu Que sem Jesus Você não vai conseguir Nada Pois quem se converte Mesmo Segundo a Bíblia Segundo a palavra Passa a viver Passa a viver Passa a viver Pela visão De Cristo E não Por sua própria Visão E não Pela visão De quem Lhe ensina A agredir Pessoas Com palavras Chulas Quem se converteu Genuinamente Ao evangelho De Cristo Passa a buscar A vontade De Deus E não O buscar Para que ele Faça suas vontades E aceite O seu temperamento Forte Ou sua personalidade Rebelde Achando que pode Continuar andando Com Cristo Do mesmo jeito Que andava Antes De o aceitar Quem se converte Genuinamente Busca o Senhor Para diminuir E ele crescer E não Para você Melhorar de vida Ser bem sucedido Profissionalmente Ou reconhecido Por homens E Jesus Ficar somente Com o seu Testemunho De prosperidade Testemunho De que Jesus Te deu exatamente O que você Pediu em oração Isso é o testemunho Que honra a Deus Que você pensa Te digo Que testemunho Que honra a Deus É você tratar Bem quem te Maltrata E persegue Quem está Com seu marido Ou esposa Dar testemunho De Jesus Verdadeiramente É não pagar O mal Com o mal É não querer O mal Do seu cônjuge Como você Anda querendo Eu Irmão Leandro Eu Eu não quero O mal Do meu cônjuge Ah não Não quer não Então por que Você se entristece Quando você Sabe Que tudo Na vida Dele Está indo De vento Em poupa Que ele Está prosperando E na sua É só Porta Fechada Só Porta Na cara E ainda Tem a audácia De questionar Deus Porque a vida Do seu cônjuge Tudo está dando Certo E na sua Nada vai Para frente Entenda Meus irmãos Que Deus Faz isso Acontecer Para provar O seu coração Se O seu coração Está apto A servir A ele Pois quem Não se alegrar Com a prosperidade Alheia Nunca poderá Andar com Cristo Nunca Quem fica Feliz Quando recebe A notícia Que as coisas Estão indo mal Para o lado Do seu cônjuge Nunca poderá Andar com Jesus Mas sabe De onde Vem esta mentalidade Em ficar feliz Com a desgraça Do cônjuge Quando o cônjuge Começa a dar Tudo errado Na vida dele Vem dessas Pregações De restauração De casamento Que tem por aí Pelo Youtube Que te faz Acreditar Que quando O cônjuge Começa a se dar mal É porque a sua Benção Está chegando Meu Deus Quando eu ouço Isso Eu chego a ter Nojo Deste evangelho De maldições Que muitos Pregam por aí Ficar feliz Com a derrota Alheia Só para ter O que quer Mostra Que não houve Restauração De Deus Em sua vida Que não houve Conversão De noino Seu marido Ou esposa Podem até Voltar Para casa Mas voltarão Para alguém Que só buscou O que queria De Deus E não O que Deus Queria Fazer Em você E sendo assim Um segundo Ou um terceiro Ou quarto Quinto Deserto Será certo É só uma questão De tempo Por isso que digo Ouça essa mensagem Até o final Que garanto Que você sairá Dela tão crente Que nem você Vai aguentar Lembrar do jeito Que agia Antes de ouvir Esta revelação De Deus Que eu trago hoje Seus olhos Seus olhos Vão se abrir As escamas Vão cair Esta palavra Sim Vai te tornar Alguém apto A ter o seu Casamento Restaurado Realmente A receber Seu cônjuge Volta De uma forma Que quando ele Voltar Ele vai encontrar Uma pessoa Totalmente Ao avesso Da que ele Queria a distância Quando foi embora Essa palavra Vai te mostrar Que esse pensamento De que não tem Mais jeito Para você E para sua causa É algo Que não vem De Deus Pois o que Deus Mais quer É que você Seja alguém Que ele vai usar Não importa Como você Esteja agora Quão distante Esteja dele Ou quão fraco Esteja Basta você Desejar isso Que Deus Lhe ajudará Como sempre Deus é quem Nos encoraja A não desistir Dele Que pai É esse Gente Que nós O desprezamos O colocamos Atrás de pessoas Priorizamos Mais o nosso Querer Do que o dele E mesmo assim Ele está Sempre disposto A nos fazer Recomeçar A fazer o caminho De volta Na direção dele Notem Que Deus Mandou o profeta Ir até o povo Dele Propor uma Reconstrução De amizade Com ele Pois como vimos Na mensagem Em 81 O povo Estava vivendo Tranquilo Em suas casas Confortáveis Enquanto o templo De Deus Estava em ruínas Agora me diz Onde você Tirou Este exemplo De desistir De quem não está Mais nem aí Para você De Deus Não foi Porque o livro De Ageu Nos mostra Que quem Nos criou É que procura Quem o despreza Para que haja Um recomeço Meus irmãos Deus sempre Vai nos motivar A reconstruir E não a mudar E não a buscar Outro Entendem Claro Que muito Aqui Humanamente Falando Tem até o direito De não quererem Mais os seus Cônjus De volta Pois não se faz O que eles Estão fazendo Só que não é O que eu Acho certo Ou não A fazer E sim O que Deus Quer Que eu Faça No capítulo 1 de Ageu Que eu preguei Na mensagem Passada O povo Estava nem aí Para reconstruir O tempo De Deus E Deus Mostra Que não adiantou De nada Eles irem Atrás De suas Próprias Vidas Sem que Deus Estivesse Nela Vejam O que Deus Fala Em Ageu 1 Versículo 3 e 5 Diz assim Por isso O senhor Falou assim Por meio Do profeta Geu Povo De Judá Será que Fica bem Vocês viverem Casas luxuosas Enquanto Meu tempo Continua Destruído Pensem Bem No que Tem acontecido Com vocês Vocês Semearam Muitas sementes Mas colheram Pouco Tem comida Mas não é o suficiente Para matar a fome Tem vinho Mas não dá Para ficarem Bêbados Tem roupas Porém elas Não chegam Para os Proteger do frio E o salário Que o trabalhador Recebe Não dá Para viver Viram O que Deus Diz nesta passagem É que quando O homem Deixa de ouvir Deus Vai atrás Da sua felicidade Mesmo Tendo motivos Plausíveis Para fazer isso Deus mostra Claramente Que por eles Terem seguido Suas próprias Vidas E terem Boas casas Casas luxuosas Isso não os deixava Ser plenamente Bem sucedidos No que faziam Pois Deus Nunca permitirá Que você Meu irmão E minha irmã Que já está Se relacionando Com outra pessoa Que decidiu Ser feliz De qualquer jeito Você nunca Será pleno Em sua nova caminhada Porque quem Resolve Seguir a vida Para ser feliz Com certeza Não vai se importar Em colocar a vida Por inteiro No altar De Deus Novamente Estará andando Com Deus Só que Deus Não estará No controle Total Total Da sua vida Você estará Andando com Deus Mas Deus Não estará Andando com você E por isso Assim como Deus Diz na palavra Você vai plantar Mas não vai colher Os frutos De Deus Colherá até frutos Mas esses Não serão Suficientes Para você dizer Eu tenho certeza Que é Deus Me guiando Porque não é Esta palavra De Agel Nos mostra Que nem tudo Que está dando Certo É porque Deus Está aprovando Porque o povo Já estava vivendo Em casas luxuosas Ou sejam Eram prósperos Mas Deus Estava totalmente Insatisfeito Com eles Pois eles Tinham esquecido Do templo dele Que estava Totalmente destruído Seu cônjuge Pode estar Se dando bem Viajando Vamos dizer Que se casou Novamente Comprou carro novo E você Por estar Com o templo De Deus Destruído E não sabe disso Vê isso Como que Tudo vai bem Com seu cônjuge Mas não é bem assim Que a palavra Nos mostra não Seu cônjuge Pode estar vivendo Em casas luxuosas Mas e o tempo Do Espírito Santo Que é o corpo dele Está de pé Ou está Totalmente Destruído E Deus Está alegre Com a prosperidade Dele Sendo que Ele foi esquecido Por eles Fato Que o templo Dele Está em ruínas E sendo assim Deus está feliz Com isso Ou está totalmente No lado oposto Do que o seu cônjuge Está Com certeza Eles estão Na contramão De Deus E só na sua Cabeça mundana Porque quem Pensa Que só porque O cônjuge Está se dando Bem na vida Deus o está Abençoando Está muito mais Com a mente Nas circunstâncias Do que No que realmente Deus pensa E vê Volta Crente Para Jesus Enxerga As coisas Pela visão espiritual Por favor Que você vai ver Que as vestes Do seu cônjuge Que está com outra pessoa Está mais suja Do que pau de galinheiro De granja Imaginou quantas mil galinhas Suja um pau de galinheiro De uma granja Meu irmão Ai meu Deus do céu Quem se impressiona Com casas luxuosas Carros novos Mulher O homem novo É a carne Meus irmãos Deus quer veste limpas Lavadas e remidas Com o sabor em pó Mais poderoso Do universo E eu não estou falando Do sabor em pó Omo não É o sangue De Jesus mesmo Meus irmãos Aleluia Tem que estar Com as vestes Lavadas No sangue De Jesus Se vida dando certo Agradasse a Deus Ele não mandaria O profeta Procurar Zorobabel Josué E mandar Reconstruir O templo dele Não Ele ficaria feliz Com as monções Construídas O povo confortável Com suas casas Luxuosas Eu sempre falo Lê Bíblia Crente Lê Bíblia Fica só atrás De mensagens Que te ensinam A batalhar Pelo seu cônjuge Aí fica assim Vazio de Deus Confuso Vendo Prosperidade Vendo Bênção de Deus Onde Deus Não abençoa O versículo 3 Diz assim Deve haver Alguém aqui Que viu o templo Quando ele ainda Era belo Mas vejam Como ele está Agora Não lhes parece Que não vale Nada mesmo? Então Muitos dos irmãos Que hoje Se encontram Perdidos Foram no passado Pessoas fiéis A Deus E direcionadas Por ele Porém Em algum momento Deixaram De olhar Para Jesus E priorizaram Mais as suas vidas Do que a comunhão E direção De Deus E por isso A tempestade Veio sobre Seu casamento E destruiu Tudo Tirou os olhos De Jesus Já era É só destruição Meus irmãos Eu sempre falo isso Mas tenho certeza Mas tenho certeza Que se você Fizer uma retrospectiva De sua vida Servindo ao Senhor Você pode lembrar Como era bom Como era feliz E não sabia E hoje Se encontra totalmente perdido Em meio a este Turbilhão De ataques espirituais Alguns se entregaram Ao pecado Que estava lá dentro No interior E não tinham conhecimento Disso Isso mesmo Meus irmãos Quem diria que você Aquela pessoa Que jamais se imaginou Tendo relações sexuais Com outra pessoa A não ser Com seu próprio marido Sua própria esposa Agora já se vê Tentado Ou tentada A ceder Para outra pessoa E talvez Já tenha até Trocado umas ideias Pelas redes sociais E dado oportunidade Para outra pessoa Te cortejar E o pior Você se sentiu Atraído Pelo que Esta outra pessoa Falou de você Isso mesmo Deus está querendo Tratar isso Em você Isso estava Dentro de você Sempre esteve E você não sabia Disso Mas Deus sim E ele aproveita Esse vale Para te tornar Um crente fiel A ele E não ao seu marido Ou esposa Somente Se você Entregou Sua vida A Jesus Cristo De verdade Você não vai Deixar de pecar Por causa Que quer o seu Cônjuge De volta Porque quer a Restauração Do seu casamento Você vai deixar De pecar Porque o seu corpo É templo do Espírito Santo Acima de tudo E não porque Ele é de seu Cônjuge Porque se você Está se guardando Somente por causa Somente por causa Do seu cônjuge Quando o seu cônjuge Vacilar feio Você vai pecar Só de raiva Por ele estar Te magoando E vai dar A oportunidade Para outras pessoas Ficarem te cortejando E Deus E o templo Do Espírito Santo Já era Vai ser violado Sem dó Nem piedade Quando você Se magoar Com o que O seu cônjuge Fez E ceder Para o pecado Talvez você Esteja pecando Agora E acha que Por causa disso Deus não pode Mais habitar Em você E o diabo Até sopra isso Constantemente Seu ouvido Você acha Que não vai Conseguir Se libertar Nunca Seu coração Quer sair Mas sua carne Te prende Ao sexo ilícito Ao ódio Do cônjuge Ao desprezo A quem está Com seu marido E esposa Ou por já Os ter agredido Fisicamente Ou não conseguir Ter uma conversa Amigável Com seu marido Ou esposa E o ofende Com xingamentos E por conta Desses motivos E muitos outros Você acha Que seu templo Não vale mais nada Para Deus Eu venho Em nome do Senhor Jesus lhe dizer Deus te quer Mais do que tudo Ao lado dele E neste momento Ele vem aqui Através de mim Lhe chamar Para uma reconstrução Total Isso mesmo É possível Porque quem Está lhe chamando É Deus E se é ele Quem diz Que o seu corpo Que é templo Do espírito dele Tem valor É porque tem O sangue De Jesus Pode lhe purificar De todo pecado Meu irmão Ou minha irmã Deus sabe Que você acha Que não tem jeito Ele fala isso No final do versículo Veja o que ele fala Não lhes parece Que não vale nada Mesmo? Ou seja Ele está falando Do templo Deus está dizendo Que você pode achar Que não tem jeito Mais Para ele reconstruir A sua casa Seu casamento Sua vida financeira Seus filhos Só porque você Deixou ele de lado Mas lembre-se O que ele Disse a Samuel Quando Samuel Foi ungir Um dos filhos De Jessé O rei de Israel Ele disse assim Samuel Eu não vejo Como o homem vê Pois o homem vê A aparência externa Mas eu vejo O coração Ou seja Meus irmãos Nós olhamos Para o erro Da nossa carne Mas Deus Ele vê O íntimo Do coração E não importa Se você acha Que você não tem valor Que o seu templo Não vale mais nada Para Deus Eu te dou 700 mil por cento De certeza Que Deus quer Te trazer de volta E também Ele devolver Tudo o que Ele foi roubado Mas para isso Você precisa Crer no perdão De Cristo Que ele libera O perdão total Não deixe o diabo Ficar te acusando Após você se arrepender E pedir perdão A Deus Você acha Que acabou Mas Deus Quer reconstruir O templo dele Em sua vida Hoje Agora Amém Irmão Leandro Que bom ouvir isso Só que você Não entende Que eu já tentei Várias vezes Mas sempre caio Na mesma coisa No mesmo pecado Eu sei bem disso Meus irmãos Eu sei bem O que é querer Se libertar E não estar conseguindo Só que eu garanto Que você vai conseguir Se não desistir Se você confiar Que Deus Estará com você Se você cair Ainda dez vezes Ou mais Ele te levantará Onze Ou mais E não te abandonará Deus não se afasta De você Quando você peca Ele se afasta Se você quiser Continuar O pecado Deus não te abandona Quando você Cai ou afunda Ele te estende As mãos Para te trazer De volta Já falei isso Em uma das mensagens Aqui no canal Mas vou repetir Pra quem nunca Ouviu saber E quem já ouviu Relembrar Porque o diabo Adora dar um jeito De a gente se esquecer Que Deus sabe Diferenciar Pecado na carne Do pecado no coração O pecado Que Deus se afasta É o pecado Que entrou no coração Ou seja Aquele que você Não quer mais Lutar contra ele Já desistiu Já se entregou Agora Aquele pecado Que você comete Mas depois bate Aquela sensação Horrível De que não deveria Ter feito aquilo E se sente A pior pessoa Do mundo Isso é o maior indício Que o pecado Está somente Em sua carne Mas seu coração Continua puro E quer parar De cometer Esse pecado Mas não consegue Por causa Da sua fraqueza A fraqueza Da sua carne É esse grito Do coração Que Deus vê E não o grito Da sua carne Lutando contra O seu espírito Te fazendo pecar Contra Deus Deus não é burro Meus irmãos Ele sabe Diferenciar Muito bem Uma coisa Da outra Pois Como ele mesmo Disse Ele não vê A aparência externa Ele vê O coração O que você precisa É somente saber O que eu vim Falar nesta mensagem Que Deus Falou comigo Você vai Conseguir O que deseja Mas antes Você precisa Reconstruir Sua comunhão Com Deus E você sabe O que eu quero Dizer com isso Isso mesmo É o que eu sempre falo Deus no centro Meus irmãos Deus no centro Não tem Cônjuge Não tem desejo Da carne Não tem nada Que você deve Trabalhar agora Mais em sua vida E que seja Mais importante Do que reconstruir O seu contato Com Deus Sua intimidade Com ele Nada 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 Mesmo Esquece tudo Agora E empenha Todos os seus esforços Em ter intimidade Com o Espírito Santo O versículo 4 Diz assim No entanto Tenham coragem Coragem Zorobabel Coragem Josué Coragem Toda gente Desse país Está falando Com a gente Também Trabalhem Todos Pois eu O Senhor Todo poderoso Estou com vocês Meus irmãos Deus Está encorajando O povo A começar Somente A reconstrução Que o resto Ele cuida E o mesmo Eu digo a você Mesmo errando Não desista Não deixe o diabo Te diminuir Pois o papel dele É esse Te desencorajar A crer que Deus É todo poderoso E pode erguer Do monturo O necessitado Tenha coragem De deixar seu casamento Totalmente Nas mãos de Deus E passe a trabalhar Em sua comunhão Com Deus Que eu garanto Que ele vai consertar Sua casa todinha Veja Que Deus usa No versículo Para falar De si mesmo O adjetivo Todo poderoso Ele aqui Está nos consolando Que ele tem Todo o poder Para transformar Nossas vidas A partir da reconstrução Da nossa comunhão E intimidade Com ele novamente Pare agora De campanhar Por seu casamento Por essa busca Incessante Pela volta Do teu marido Da tua esposa Pois a palavra Diz Que você Tende trabalhar Na sua reconstrução Espiritual Primeiro E não na sua Reconstrução Conjugal Aplique Aplique todos Os seus esforços A ter comunhão Com o Espírito Santo De Deus Neste vale Meus irmãos Que eu duvido Se a sua vida Não vai sofrer Uma tremenda Transformação Em todos os sentidos E não somente No sentido Conjugal Que você mais Está se aplicando A trabalhar Com seu desespero Achando que O seu cônjuge É tudo o que você Precisa Mas escute bem Crente secular Deus é tudo O que você Precisa Ei Deus Não é o que você Mais precisa Como você anda Dizendo Ele é tudo O que você Precisa E só Versículo 5 Conforme a aliança Que fiz com o meu povo Quando os tirei Do Egito O meu espírito Sempre está Com vocês Portanto Não fique comigo Meus irmãos Esse Versículo aqui Foi O que mudou Totalmente A minha visão De Deus Eu me pegava Muitas vezes Com medo De não ter A minha família De volta Ou de ver A minha esposa Com outra pessoa Ou de ficar Sozinho Para sempre Ou de pecar Contra o Senhor Em meio ao vale E muitos outros medos E creio que você Também deve ter Algum desse Que eu citei Ou muitos outros Porém Quando eu li Essa passagem E agiu Meu coração Descansou Totalmente O medo Meus irmãos Foi embora E isso significa Que a palavra Me libertou E o amor Entrou Como eu nunca O tinha sentido Antes Pois só o amor De Cristo Nos livra De todo medo Isso que a palavra Diz em 1 João 4,18 Ouçam bem Você está com medo É porque o Espírito Santo Eu nunca Eu nunca mais Tenha medo De nada E foi exatamente Isso que aconteceu Meus irmãos Graças a Deus Eu senti um peso De 30 mil toneladas Sair do meu espírito E ele finalmente Descansar no Senhor O que te faz Pensar que Deus Não está contigo É o medo Meu irmão E minha irmã O medo De as coisas Acontecerem Como você teme É o que te oprime É o que te oprime E afasta Do verdadeiro amor Que Deus tem por você Mesmo você errando A palavra em 1 João Esclarece O que o medo Te mostra somente Veja Aquele que sente medo Não tem no seu coração O amor totalmente verdadeiro Porque o medo Mostra que existe castigo Ouviram irmãos? O medo Mostra que existe castigo O medo faz a gente Olhar para Deus Como um Deus Que só castiga É o medo Meus irmãos Que o diabo usa Para te enganar Que não vai acontecer O que você deseja É o medo Que o diabo usa Para você achar Que Deus está te castigando Esse tempo todo Mesmo você procurando Fazer o que ele manda É o medo Que o diabo usa Para te colocar dúvida No que você deve fazer Deus te fala Mas você fica em dúvida Se é Deus mandando Você fazer ou não É o teu medo É o teu medo Que o diabo usa Para te mostrar Deus Mais como um carrasco Que castiga Do que como Deus Perdoador Por excelência Primeira coisa Que você precisa Se libertar Para iniciar A construção Do seu tempo Do tempo Do Espírito Santo Do seu relacionamento Com Deus É aceitar agora Que o Espírito Santo Está com você Desde que você entregou A sua vida a Jesus E não vai te abandonar Nunca Isso não sou eu falando É o Senhor No versículo 5 De Agil 2 Vou ler novamente O meu Espírito Sempre está com vocês Portanto Não fiquem com medo Em outra versão Não temas Claro que o Espírito Está e estará Sempre com você Se você aplicar As coisas de Deus Como a reconstrução Do tempo Por exemplo Se você optar Por viver a vida Da sua maneira Não Aí o Espírito Com certeza Se afasta E só vai voltar Se você se arrepender E ele volta Instantaneamente Ao você ser perdoado Não importa o pecado Que você tenha cometido Na carne Então meu irmão E minha irmã Não adianta ter medo O que tiver de acontecer Agora Se você errou Vai acontecer Então não se prenda Ao medo do castigo Se prenda Ao amor Do perdão De Deus E na reconstrução Da sua intimidade Com Deus Não importa Como esteja A sua situação Se você A partir de agora Voltar a priorizar Deus Se buscar primeiro O reino de Deus E a justiça dele Ele vai acrescentar Todas as coisas Para mudar a sua vida É exatamente isso Que os versículos 6 A 9 De Agil 2 Dizem Exatamente Em concordância Com a palavra De Deus No novo testamento Lá em Mateus 6 33 Vejam Pois é isto O que eu Senhor Todo-Poderoso Digo Daqui a pouco Farei com que Tremam o céu E a terra O mar E a terra firme Vou fazer com que Tremam todas as nações E as suas riquezas Serão trazidas Para o meu templo Aqui em Jerusalém E assim Encherei o meu templo De beleza Toda a prata Todo o ouro Do mundo São meus Então O novo templo Será ainda mais belo Do que o primeiro E dali Eu darei prosperidade E paz Ao meu povo Eu Senhor Todo-Poderoso Falei Então meus irmãos Deus ao dizer Que os ajudaria Fazendo com que Outras nações Viessem E trouxessem Recurso Para Zorobabel Reconstruir o tempo Nos mostra Que mesmo se eles Argumentassem Que não tinham Recurso Para reconstruir o tempo Deus é que Providenciaria tudo O papel deles Era somente Recomeçar A reconstruir Ou seja Obedecer a ordem Que Deus deu Através Do profeta Ageu O resto É com Deus Então eu falo A mesma coisa Para os irmãos Deus hoje Através dessa palavra Está lhe dando Uma ordem E se você Obedecer a essa ordem E começar a trabalhar Na reconstrução Da sua intimidade Com Deus Deus vai fazer De tudo Para que Essa reconstrução Na sua vida Aconteça O mais rápido possível Meus irmãos Deus aqui Comprova Que se você E eu Nos aplicarmos A voltarmos Totalmente Nosso coração A ele Ele providenciará Recurso Para isso acontecer Porque é o que Ele mais deseja Que façamos Deus É o principal Interessado Em nosso retorno Nós somos Os principais Privilegiados Somente O medo De perder Seu conde Para sempre Te impede De o entregar Totalmente Nas mãos De Deus Deus lhe dará Recurso Para você Fazer Esta entrega Para que ele Seja A prioridade Em sua busca O seu papel É somente O desejar Ardentemente E ele lhe tirará A responsabilidade Que você acha Que é sua De lutar Por seu casamento Mas não é mesmo A sua responsabilidade É de lutar Por intimidade Com Deus De buscar O reino de Deus E a sua justiça Em primeiro lugar Isso sim É a nossa responsabilidade Nossa responsabilidade É lutar Para ganhar Almas Para Jesus Essa deveria Ser a nossa Maior Preocupação Mas por não ser Isso Mostra Quão distante Estamos do conhecimento Da vontade De Deus Para nossa vida E para terminar Eu quero falar Sobre o versículo 9 Que muitos O tem Como Deus Falando De restauração De casamento Porém isso É o maior engano Que se pode ter Versículo 9 Diz assim Então O novo templo Será ainda mais belo Do que o primeiro E dali Eu darei prosperidade E paz Ao meu povo Eu o Senhor Todo poderoso Falei Na versão mais habitual Diz assim A glória desta última casa Será maior Do que a da primeira Diz o Senhor dos exércitos E neste lugar Daria paz Diz o Senhor dos exércitos Amém meus irmãos Então Eu quero quebrar Um engano aqui Que muitas pessoas Têm ao lerem Esta passagem Na Bíblia Converso com muitas pessoas Como vocês sabem Meu e-mail é lotado E o Instagram Só não é Também porque Eu não converso Com ninguém por lá Senão Eu não daria conta De tanta gente Que me procura Para pedir ajuda Mas de vez em quando Me deparo com umas histórias Que se repetem Pessoas às vezes Me procuram Para contar Que estavam orando Por seus casamentos E ao lerem A palavra de Deus Deus lhes mostrou Esse versículo Onde diz que A glória da segunda casa Será maior Que a da primeira E essas pessoas Vêm toda alegre Me dizer Que Deus falou com elas Nessa palavra Que Deus está dizendo Que vai restaurar O casamento delas Gente Por favor Entendam bem O que eu vou dizer Para você De uma vez Por todas Deus nunca falou Sobre restauração De casamento Quando ele te leva A este versículo Você entendeu isso Porque está obcecado Para ter seu cônjuge De volta Você perguntou A Deus Se ele vai Restaurar seu casamento E Deus te levou A este versículo Porque ele quer Que você entenda Que você só está Pensando na sua casa E o templo dele Está destruído Quando a palavra Diz que a glória Da segunda casa Será maior Que a da primeira Quer dizer Que a sua comunhão Com Deus Está fraca Está quebrada Está destruída Ou já não existe mais Deus ele é mestre nisso Quantas vezes Os discípulos Perguntavam alguma coisa Para Jesus E Jesus respondia Totalmente diferente Porque os discípulos Perguntavam Para o seu bem próprio Mas Jesus respondia Para o bem espiritual deles Da mesma forma É quando você Abre esse versículo Perguntando ao senhor O senhor vai Restaurar meu casamento Aí você abre o versículo A glória da segunda casa Será maior Que a da primeira Glória a Deus Deus falou comigo Que vai restaurar meu casamento Não cabeçudo Ele está falando Que a sua comunhão Com ele Está ruim Você precisa reconstruir Certo? Que se você quiser reconstruir Você vai ser mais crente Do que você foi Antes da sua comunhão Com ele ser destruída Antes do seu primeiro tempo Ser destruído O que Deus quer dizer Quando ele te dá Essa palavra É que você se aplique A reconstruir sua vida Com ele primeiro E não que você Continue se aplicando A seu casamento Sendo que você Está totalmente distante Dele Tão distante Que ouve uma palavra Dessa E sai falando Aos quatro ventos Que Deus já falou Com você Que vai restaurar Teu casamento Ai 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 crente Dá vontade De pegar uma ripa De madeira E dar uma coça Em você Quando você Leva a palavra De Deus Para o seu próprio Entendimento Para a sua Particular Interpretação Texto sem contexto É pretexto Para a heresia Leia o capítulo Todo Que verá Que Deus está falando De reconstrução De restauração Espiritual E não De restauração Conjugal Deus não está falando De restaurar Família Ele está falando De restaurar Comunhão Com ele O grande problema Da maioria dos cristãos É que tem a palavra De Deus Como sua Particular Interpretação Como eu já disse Ou seja Para mim É isso que a palavra Está dizendo Porque é isso Que eu preciso Ouvir agora Meus irmãos A palavra de Deus Não é para ser Adaptada A sua vida Você que tem Que adaptar A sua vida A palavra de Deus A palavra de Deus Não tem crédito Por causa do homem O homem É que passa A ter crédito Por causa Da palavra de Deus Parem de ser Egocêntricos E achar que Deus Criou a palavra Só por causa De você Você foi criado Por causa da palavra Esqueceram que no princípio Era o verbo Ou seja A palavra E Deus disse Façamos o homem Não era o homem Que existia E Deus disse Façamos a palavra Façamos o verbo Eu fico chocado Como tem crente Sem entendimento Na palavra E usa a palavra Para se consolar Sua mente Para se beneficiar A palavra Não é para Benefício próprio Ela é para Te livrar do engano Do pecado E te conduzir A salvação Esse versículo Serve para Seu casamento Se antes Você tiver O desejo E trabalhar Para reconstruir O tempo Do Espírito Santo Que é você Aí sim Deus pode até Restaurar Seu casamento Porém Como eu sempre digo Isso não é A prioridade Agora para Sua vida A prioridade É você Voltar A ter Deus Como centro De tudo Nela Amém Meus irmãos Entendam A palavra Não pegue A palavra E fique viajando Na maionese Com a palavra Pois a palavra Ela não é Nada espacial Ela não é Nada místico A palavra É santa A palavra Ela fala de Deus Do poder de Deus A palavra É para Te conduzir Aos pés Do Senhor Jesus Amém Meus irmãos Só entregue Tudo que você Tem Nas mãos Dele Seja forte Seja corajoso Coloque Teu casamento Nas mãos Do Senhor Deixa ele Trabalhar Meus irmãos Reconstruir O teu templo Você voltar A ter comunhão Com o Senhor Você pegar A palavra Ela falar Com você Te fazer chorar Te fazer sentir A presença Do Espírito Santo É isso que Deus quer Foi por isso Que você veio Para o vale Para poder Restaurar A tua amizade Com Cristo Ou você Que nunca Teve Para você Conhecer Esse poder Imenso Amém Meus irmãos É isso que Deus Ele vem falar Nessa palavra Isso é mais importante Do que tudo Você Estar bem Com Deus É mais importante Do que tudo Por quê? Porque você Estando bem Com Deus O seu lugar Ao lado de Cristo Está garantido A salvação Está garantida Fique os irmãos Na paz De Cristo Espero que a partir Dessa mensagem Sua vida Possa andar Novamente Pois se está parada É porque o medo Te paralisou E o seu próprio Querer Não te deixa Prosseguir Entrega agora O que você Mais deseja Nas mãos De Deus E vá atrás Do que ele Mais deseja Que verá O milagre Acontecer Em sua vida Quando você Menos esperar E mais uma vez Eu peço Para os irmãos Compartilhem A mensagem Do canal E assim Vocês vão me ajudar Na meta De alcançar Os 100 mil Inscritos Até dezembro Espero que mais Pessoas Sejam cansadas Com o verdadeiro Evangelho Na palavra De Deus Propriamente Dita Você que ainda Não adquiriu Meu livro Entre no site tolutandoporvocê.com E faça sua compra Porque isso Além De ajudar O ministério Você terá Um material Que lhe ajudará A achar Ao Senhor A reconstruir O seu templo Ao conseguir Mudar o foco De sua busca Aproveito Para lembrar Também Que no site Todo dia Tem mensagem Do Leandro Barros Na sessão Do áudio Do dia E também Tem o Instagram Do canal Que eu estou Sempre falando Com os irmãos Através Das postagens Lá Deus abençoe Você Após essa direção Que Deus trouxe Através dessa mensagem E agora Não tem desculpa Mais Ouça a mensagem Quantas vezes For preciso Para saber Que a prioridade É você E Deus Reconstruir Esse relacionamento Desgastado Por você Priorizar Mais as suas Coisas Do que as Coisas de Deus Aí sim Você terá Autoridade No mundo espiritual Quando Deus For a sua Prioridade A sua Alegria Seja forte Corajoso Corajoso Não tenha Medo E continue Profetizando No mundo espiritual Estou lutando Por você A graça E a paz Meus irmãos Estou muito feliz Por ter trazido Essa mensagem Para os irmãos Eu os amo Eu os amo Em Cristo Jesus Jesus Tu és maravilhoso Você pode dizer isso Meu irmão Com todo o seu coração Jesus Tu és maravilhoso Deus abençoe Os irmãos Deus abençoe